Oi gente boa! Eu vim conversar com vocês sobre o livro Quando Acha Que Fracassei da editora Chiado, lançado em setembro de 2018 aqui no Brasil. Para mais informações, curte nossas redes sociais e inscreva-se lá. Busque nas livrarias o livro e informações com a editora. Curte a gente e dê um like. Eu sou Carolina Madeira, a escritora do livro. Entra no blog carolinamadeirooficial.wordpress.com e você vai conhecer mais sobre o que eu escrevo. O livro é uma super experiência de amor, superação e milagre. Trata de temas super importantes como a proteção da criança e de adolescentes. É um livro que ensina a adolescente a se proteger e a paz para que se conectem e livrem seus filhos dos maus caminhos. É um livro que une pais e filhos, num círculo de perdão, amor e proteção. Tem outros vídeos no YouTube falando mais sobre os assuntos dele. Abusos, violências, pedofilia, agressão verbal, tanto de paz para filhos como de filhos para paz. Mais paciência e mais amor, pessoal. Um dia de cada vez e vamos em frente. Eu me sinto muito feliz de ter escrito esse livro que é uma bênção. Um exemplo de superação, fé e vida nova. Não perde essa leitura. Segue a gente nas redes sociais e curte esse presente de Deus para mim e para você. Um dia de cada vez. 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 Tchau, tchau.